Olá portuístas, sejam bem-vindos a mais um Dragão Autêntico. Vamos fazer a análise à final da Taça da Liga, Sporting Futebol Clube do Porto, uma vez mais eliminados nos penaltis, portanto o jogo corrido ficou 1-1, com o golo do Fernando Andrade e os penaltis perdemos 3-1 e exclusivamente o único jogador a marcar foi o Alex Teles e perdemos assim mais uma vez nas grandes penalidades. Drega Mendoceito, o que é que te pareceu a forma como o Porto entrou na partida, sendo que o 11 foi exatamente igual ao jogo do Benfica? O que é que te pareceu esta entrada do Porto que acho que é unânime, que não foi uma entrada tão efusiva e tão forte como do jogo da meia-final? De todo, e o Porto acho que tinha todas as razões para nesta partida estar mais confiante do que nunca, porque íamos chegar naturalmente, naturalmente nem era à custa, era naturalmente a uma vitória e à conquista deste troféu pela primeira vez, mas isso de facto não aconteceu. A equipa foi exatamente a mesma. Há aquela questão de termos que ter dois portugueses e naturalmente tivemos que obedecer a essa regra. Só que a equipa entrou muito diferente. Mas há aqui uma questão que não é também de se menos importância relativamente às opções que temos no banco. Não tínhamos o Soares. Pois, o Soares, a última da hora, não é? Perpentinamente o Soares ficou inoperacional, portanto não era recurso. Tínhamos o Fernando Andrade, que foi recurso e que até foi o homem que marcou o gol. Mas o Porto mandou-se sempre no jogo, acho que em todo jogo, particularmente na segunda parte, mas não entrou de facto muito bem. Acabou por ser um Porto com pouca dinâmica, um Porto onde veio ao de cima a insuficiência do meio campo do Porto. E aquilo que nós já temos dito algumas vezes, com o futebol do Sérgio Conceição, tendo só dois médios de raiz, e como tu já tens dito e muito bem, dois médios, por sinal, até mais de ataque do que defensivos. Embora o Herrera é o bombeiro lá do sítio. Com o Benfica correu bem na parte ofensiva. Desta vez nem na parte ofensiva correu bem. Também não correu tão mal na parte defensiva, porque havia uma grande dinâmica, uma grande entreajuda, um jogo também de muita fluidez, de muita rapidez, jogo de entrelinhas. O único jogador que fez jogo entrelinhas, particularmente na segunda parte, foi o Brey. O Brey foi o desbloqueador do jogo, no ponto de vista. Claro, claro. E portanto, não havendo essa dinâmica, e estando perante uma equipa que se posiciona normalmente toda mais atrás, mais na expectativa, mais a jogar no erro do adversário, como tu até disseste ao longo do jogo, tornou-se ainda mais difícil. De facto, para contornar um adversário assim, tinha que ser um futebol do Porto, com outra intensidade. Claro, claro. Eu até vou pegar aqui nas palavras do Sérgio, que de facto disse na conferência de imprensa da Antevisão, que não sabia do que esperava o Sporting, se ia ser aquele Sporting mais ofensivo, que este treinador, o Kaiser, tem apresentado, ou se ia ser o Sporting mais cauteloso e mais defensivo. Definitivamente não é. Não é esse Sporting contra o Porto. Contra o Porto está visto que não. Mas o Porto não pôde ser surpreendido pela segunda vez disso. Pode ser neste sentido. Eu também, para ser sincero, não esperava que o Sporting quisesse passar o tempo todo à espera que chegasse os penaltis numa final. Eu não esperava isso do Sporting. Esperava que o Sporting também fosse tentando a sua sorte. Caramba, é uma final. Não é um jogo do campeonato com o empate da jeito. É uma final. E o Sporting jogou com um respeito imenso para o Porto. O Sporting jogou, né? Você diria que neste momento não nos podemos equivaler ao Porto? Concordo e não concordo. É que não concordo ser uma equipa um bocadinho mais pequena. Sim, concordo e não concordo. Acho que o Sporting tem um mérito muito grande que é a única equipa que eu vejo fazer ao Porto. Anula praticamente o jogo ofensivo do Porto. O Porto, no jogo inteiro, tem uma cabeçada do André Pereira e tem o golo como oportunidades. Que eu me recordo, duas oportunidades de golo que são assim arrancadas ali um bocadinho a ferro. Então, estando o Porto bem ou mal, o facto é que isso acontece. Já no jogo de Alvalade foi igual. Não tivemos oportunidades de golo, claras. Mas eu agora não tenho de memória isso bem presente. Mas creio que o Porto ainda tentou, no jogo de Alvalade, jogar também depois num 4-3-3. Jogou, jogou. Com a saída do Max e até a entrada do golo. E aí o Porto ganhou o meio campo. Portanto, quando uma equipa também é demasiado defensiva, ou se está, de facto, com dinamismo e uma intensidade, acima do normal, e o Porto teve essa intensidade e esse dinamismo contra o Benfica. Embora tendo como oponente uma equipa que, de facto, jogou o jogo para o jogo, muito mais do Sporting, investigavelmente, e seria uma equipa que mereceria muito mais, já agora dizia-lhe, a seguir ao Porto, merecer ganha nesta competição. O Messi, ao menos jogou, não é? Ao menos jogou, mas... O Sporting também, quer dizer, é uma estratégia válida. No fundo, eu quero basear-me nisto, é que não havendo dinâmica, não havendo intensidade, não havendo fluidez, não havendo rapidez, havendo um certo atavismo dos jogadores do Porto no meio campo, repara, tu viste até muito pouco, quase que não havia uma certa falta de solidariedade no meio campo do Porto. Sim, sim, jogadores muito sozinhos. Muito sozinhos. Muito afastados. Muito sozinhos. E estar dois jogadores sozinhos, como o Oliver e o Herrera, quer dizer, aquilo é ali mesmo... Nós temos também que falar numa coisa... Torna-se o jogo do Porto muito previsível. Muito previsível, é verdade. E não podemos também ser injustos, e eu não retiro o que disse, que acho que, quando o Danilo agora teve este entorço, o Herrera e o Oliver têm formado uma boa dupla. A questão, que também é verdade, é que o Oliver é um jogador de jogos. Não é um jogador regular. Tal como o Herrera não era noutros tempos, mas neste momento o Herrera é um jogador muito mais... Também hoje mastigou muito o jogo, mastigou demais o jogo. Mas na segunda parte saiu melhor também. Na segunda parte saiu melhor. O Oliver é um jogo... Mas aí até o Sporting acentuou ainda mais um jogo defensivo. Aí o Sporting na segunda parte, então é que abdicou... Isso eu concordo. A primeira parte foi um jogo que eu não adormeci porque era uma final... A ideia do Sporting foi nem vamos ter a validade de pensar em atacar porque podemos sofrer e aí então acreditámos tudo a perder. Exatamente. Vamos esperar pelos penaltis. Pode ser que seja o quarto jogo a ganhar por penaltis. Não pode ser. Eles acreditavam cegamente que iam ganhar nos penaltis. Que eu acho uma coisa... Embora tenham marcado miseravelmente os penaltis contra o Braga. Mas contra o Porto eles sabiam que o Porto ia perder de certeza. Porque o Porto já... Pois também é uma questão dos penaltis. Ah, pronto. Já lá vamos. Já lá vamos. Mas portanto, a primeira parte deu-me sono. A segunda é toda do Porto. Zero do Sporting. O Sporting faz zero se quer para chegar ao empate. Eu ali até acho que é uma infelicidade do Oliver. E pronto, mérito do jogador que se antecipa ao Oliver. Mas de facto é penalti. Penalti. E o problema é que acho que o Oliver é um jogador de jogos. O Oliver hoje fez várias asneiras. Na primeira parte fez um passo comprometido. A que podia ter dado a origem a um golo de Sporting. E este Oliver treme muito. E o lance não é só infelicidade. É também alguma distração e alguma inocência, sobretudo do Oliver. Deixe-me só concluir no sentido em que eu estou a mil por cento com o Sérgio Conceição. Mas acho que está na altura de recuperar o Sérgio Oliveira. Tenha sido ele muito manga nos treinos ou não. Eu não acredito, tendo em conta o campeonato, que ele fez péssimo. Um jogador muito mais maduro, com mais cabeça. Mas eu também não estou nos treinos e, portanto, acredito no Sérgio Conceição. Mas acho que está na altura de recuperar o Sérgio Oliveira. Para voltarmos a ter a melhor dupla que eu vi com o Sérgio Conceição. Que é o Sérgio Oliveira Herrera. Porque já não é o meu campo tão ofensivo como o Herrera Oliver. E o Sérgio é um jogador muito mais maduro e que não treme tanto como o Oliver. E é mais regular. E já agora, já que estamos, o Sérgio está um bocadinho, Sérgio Conceição, naturalmente, a teimar nesta dupla, até pela falta do Danilo. Agora que o Danilo vai entrar e o Herrera vai ser a dupla. Parece-me inquestionável. Mas também há que trabalhar um aspecto no Oliver que me parece ser mesmo uma lacuna técnica. É que o Oliver, quando tem que fazer um passo para a esquerda, ele é incapaz de o fazer com o pé esquerdo. Ele tem uma dificuldade tremenda. Ele, às vezes, tem que... Isto é consecutivo no Oliver. Tem que fazer uma rodinha. Uma rotação. Uma rotação. Tem que girar sobre si próprio para ganhar, digamos, a posição mais adequada para conseguir fazer o passo com sucesso. Mesmo assim, nem sempre consegue. Mas isso leva a que os jogadores adversários se reposicionem e muitas vezes lhe roubem a bola. Claro, claro. Porque ele está ali a demorar um passo que devia ser feito mais rapidamente e devia ter soltado a bola mais depressa. Portanto, também um aspecto técnico, acho que é mesmo uma lacuna dele. Hoje, então, viu-se isso repetidamente. Sim, acho que o Porto... O Fernando Andrade, acho que devia ter entrado mais cedo no jogo, que é um jogador que está a entrar muito bem e está realmente a mexer com o jogo. André Pereira, zero, novamente. Houve uma que se aproveitasse durante o jogo todo. O Marega, extremamente cansado. Brahim e Coruana fizeram o que podiam e o que não podiam. E ainda estou para ver o que é que vale o Eder Militão à direita e o que é que o Porto ganha em ter o Pepe em vez do Militão. Porque acho que até agora só perdeu a defesa. Obviamente também temos tido jogos complicados. Perdeu rotinas, perdeu confiança. Tem um Pepe que está a jogar do lado esquerdo como defesa central. E hoje também fez lá várias fífias. Várias fífias. Pediram-se algumas fífias que o Sérgio já tinha denunciado contra o Benfica. Sérgio Conceição, naturalmente. De às vezes querer sair a jogar mesmo pelo meio quando há a supremacia dos adversários no jogo, no interior. E o Porto deve também sair mais pelas alas. Jogando só com dois médios. Acrescenta-se isso. Relativamente ao jogo. Então na segunda parte, como tu já disseste, foi uma supremacia completa do Porto. E até estávamos a comentar que o Porto chega a um golo porque é claramente a equipa merecedora para ganhar esta final. Para mim o Porto... É uma injustiça. O Sporting caiu um penalti no céu aos trangolhões, pronto. Mas caiu. E o que conta são as bolas que entram, como é óbvio. Mas o Sporting jogou exclusivamente... Para não deixar jogar o Porto. Para não deixar jogar o Porto. E até, eu diria mais, quase que sem uma ideia de jogo. E suponhamos isto, que não é porque não poderia acontecer, porque o Porto realmente era a única equipa que queria ganhar. Mas se o Porto até fosse uma equipa mais a jogar na expectativa, como já tem jogado, por exemplo, algumas vezes nas competições europeias... Estavam a trocar a bola na defesa. O que é que o Sporting faria? Eu gostava de ver o que é que o Sporting iria fazer. Trocavam a bola entre eles até chegar ao minuto 90. Mas é assim, eu não critico o jogo das equipas normalmente pequenas. É que o Sporting quis ser uma equipa pequena. Acho que para mal do espetáculo e para mal de quem se deslocou a Braga, até vindo de Lisboa. Mas cada um faz o que quer, dentro da legalidade e muito bem. Agora, tenho pena que de facto o Porto não tenha tido a sorte o jogo, porque claramente merecia, porque jogou muito mais, fez muito mais para ganhar. E é uma equipa que claramente não ultrapassa o trauma dos penaltis. Pronto, chega aos penaltis e vê-se derrotada. Quer dizer, não é normal, e eu até comentei isso. Resultado final, 3 a 1 em penaltis. Normalmente vezes um 5 a 4, um 4 a 3, 6 a 5. 3 a 1, o Porto em 4 marca 1. E repara, dois deles nem na baliza vão. Isto é mal demais, é mal demais. Eu acredito cegamente no Sérgio quando ele diz que há preparação. Claro que há, e que eles treinam. Mas é uma equipa que treme que nem várias verdes. Isto também não é só sorte. Também há aqui alguma falta de presença e de maturidade da equipa. E repara, o Éder Militão, o penalti do Éder Militão, o Koko Atos tinha acabado de falhar. O Porto podia passar para a frente 2 a 1. Fazia toda a diferença. Ele foi o jogador mais desacreditado. Ele tinha que estar mais confiante. Até mais descansado. E eles falharam. E eu até, se falhar, pronto, não é crítico. Não. Tremia, o árbitro apitou. Ele teve, olha, 5 segundos para a bola, quase do género. Meu Deus, o que é que eu faço à minha vida? Deixa-me mandar a ver se acerto. Claro que nem na baliza acertou. Nós não podíamos viver de traumas, mas o que é certo é que os penaltis começam a ser um trauma. É muito mal. Porque o Porto pode precisar de penaltis até para passar uma eliminatória das Champions. Para tudo. Para tudo. Portanto, eu até disse que os jogadores quase que mereceriam um castigo, que era estar 2 horas seguidas a marcar penaltis descalços, até ficarem com um calo nos pés. Não é acreditável. E aí tornava-se uma rotina saber marcar um penalti. O penalti também tem que ser... Um penalti é um remate, é um passo para a baliza. É claro que se pode falhar. A baliza é gigante. Pode-se falhar. Ali a baliza fica mais pequena. Não pode-se falhar. Não pode-se falhar 3 em 4. Não. Isso é que não pode. Não é possível. Isso é que não pode. Agora, eu também disse isto. O Sporting vai jogar para o empate porque basta-lhe o empate. Porque o Sporting é perito a ganhar em penaltis. O ano passado, meias finais e final penaltis. Este ano, meias finais e final penaltis. Portanto, estava tudo contra o Porto. O Porto não podia arriscar ir a penaltis. Apesar de, claro, tem que saber trabalhar isso. E também ganhar em penaltis era uma resposta interessante. Mas não conseguiu. Sem dúvida. Mais uma vez, infelizmente. Mas eu tenho... Deixa-me já agora só dizer. Tenho muito mais orgulho no Futebol Clube do Porto. E prefiro mil vezes perder do que ganhar a jogar como o Sporting ganhou. E repare, não estou mesmo a criticar. Não quero mesmo criticar. Porque também teve a sua estratégia com mérito. Porque defendeu muito bem o Sporting. Agora, e eu... Um dia que o Porto ganha assim uma taça. E queira chegar a penaltis para ganhar a taça. Eu acho que deixo de ser adepto do Futebol Clube do Porto. E isso não é ser Porto, não é? Isso não é ser Porto, por amor de Deus. Tenho muito mais orgulho. Para mim, o Porto provou que é a melhor equipa em Portugal, novamente. Isso é o que me interessa. Sim. Sim, mas... Mas também queria ganhar a taça. Também queria ganhar a taça, naturalmente. E queríamos ganhar tudo. E acho que o Sérgio também queria ganhar. E, naturalmente, não ficou agradado com isso. Nada em causa no trabalho do Sérgio. Nada em causa na temporada. Embora já em causa uma competição que se perde. Depois de tanto sacrifício. Depois de tantos jogos consecutivos. Depois de... E o grupo queria muito ganhar. E o tanto desgaste físico neste plantel. O Bremen, na segunda parte, acho que faz um jogo... Ele supera-se. Supera-se. Acho que ele foi além das suas próprias forças. Sim, talvez. Superou-se. Porque eu louvo ali 5, 10 minutos que quis mesmo virar o jogo. Quis ele pegar no jogo. Eu lembro que até o comentador disse que houve um momento em que ele pintou vários jogadores numa cabine telefónica. Por duas vezes seguidas. E, portanto, ele ali quis assumir o jogo. Temos que ganhar isso. Foi o melhor em campo. Foi o melhor em campo, indiscutivelmente. Por aí, minovem. Mas aquilo que eu estava agora a realçar e a salientar era que, de facto, tanto sacrifício, tanto desgaste físico e mental, naturalmente, para depois não se ganhar. É pena, mas uma final também é isso. Mas com os diabos. Acho que penaltis não... É mal demais. É mal demais. É, claro que sim. Agora, que esta derrota tenha o mesmo impacto que a derrota na Luz e que se ganha mais de 18, 19 jogos seguidos. É o que eu desejo. E espero que o Porto dê uma resposta forte e capaz. Porque não tem outro motivo, nem tem razões para não a dar, porque provou que é a melhor equipa em Portugal. Provou que é a única equipa que joga para ganhar em todos os jogos. Mas também tem que fazer uma reflexão, sobretudo nos jogos que são os melhores. de Sporting, que, de facto, ficámos sempre com esta sensação que jogámos melhor, mas também nunca ganhámos. E, quer dizer, o que interessa é as bolas que andaram dentro da baliza. Nós não vivemos de traumas, mas também... Mas o Sporting começa a ser... Vivemos e devemos viver com memória. E, portanto, ter-se sempre bem presente... Porque o Porto tem que saber matar também os jogos. Claro, claro, sim. E quando chegou a 1 a 0, aqui também, mais uma vez, acabámos por dar um sinal, acabámos de vender o resultado, não é? Foi, com a entrada de Danilo. Com a entrada de Danilo. Não sei porquê. O Sporting nem saiu do meio campo. Não, o Porto tinha que continuar e... Eu lembro-me que o Porto ganhou, tipo, logo dois cantos consecutivos, a seguir a andar com o golo. E faltavam 5 minutos. Sim, e já agora estamos indo à arbitragem. Não há nada a apontar em lanços capitais. Não há. Agora, tenho pena que o nosso futebol continua a privilegiar a faltinha e continua a não privilegiar também até ali da vantagem. Quer dizer, várias vezes não... Qualquer toquezinho é falta, pronto, um toque, um gajo partiu o pelo, é falta. Não houve a vantagem, houve a faltinha, porque um indivíduo espira e o sopro do espirro vai tocar no outro e houve também uma questão que não foi de menos importância. Só para se marcar o penalti a favor do Porto, se calhar esteve salido 2 minutos, 2 minutos e meio parado. Toma perto dos 93 minutos e aos 96 a pita e mesmo nesses 3 minutos não se jogou tudo. Não se jogou. Não, a compensação não existiu. Não existiu. Isso também não. Mas também o Porto, muito dificilmente já faria alguma coisa. Mas pronto, é assim a vida e como dizem os jogadores, acho que aqui nem é preciso levantar a cabeça, é continuar com ela bem erguida, porque somos os melhores, provamos mais uma vez que somos os melhores e queremos ganhar o resto. A cabeça seria, se nós a tivéssemos baixa e não a podíamos ter baixa, como é óbvio, nunca a tivemos em nenhum momento da final. Não, nunca. E saímos com ela. A não ser o Eider Militão quando foi marcar o penalti. Sim, sim. A atitude dele, por acaso, foi lamentável e não condiz com o Porto, de todo, nem com este espírito do grupo. Aliás, eu não sei, está-me já agora uma à parte dele, e eu acho que ele desde que se assassinou com o Real Madrid nunca mais viu o mesmo Militão. Também é verdade que ele está noutra posição, vamos ver o que realmente ele vale lá, mas até agora eu preferia mil vezes o Militão a central. A central, sim. Mas também não sei se ele até não se está a poupar, ainda me lesiona aqui e condiciona a minha transferência para o Real, deixe-me estar sossegadinho. Espero que não. E acho que o Sérgio também se visse esse sinal que retirava da equipe. Está-se interminada esta análise. Queremos ganhar já na quarta-feira e vamos ter um jogo difícil com o Belenense e queremos ganhar e voltar às vitórias o mais rapidamente possível, porque para mim hoje saímos também vencedores. Está-se interminada esta análise, comentem connosco o que é que acharam, subscrevam o canal, partilhem, façam gostos, o habitual, e estaremos de volta para futuras análises. Até lá. Até lá. Até lá.